Olha só, gente, hoje eu estou aqui pra mais um episódio, pra mais um vídeo da nossa série de Rei Piratas e, mano, já vai deixando aquele likezão, se inscreve aqui no canal que a gente posta três vídeos aqui todos os dias. O canal do Nicolas aí também tá na descrição, onde ele posta alguns vídeos de Rei Pirata, também tem a sérezinha dele lá e, enfim, mano, a gente tá aqui esperando uma coisa acontecer, eu não vou falar. Na verdade, é só vai lá no outro vídeo que vocês vão entender o que tá acontecendo. Enquanto isso acontece, eu tive uma brilhante ideia. Siga-me os bons, Nicolas. Vem, cara. Ah, já tô logo atrás, então. Venga, o negócio é o seguinte. A gente vai brincar de um caça ao tesouro. Gostei. Só que, tipo assim, um caça ao tesouro necessário. Como assim? Você já vai entender, peraí, deixa eu só... Dá uma ajudinha aí? Isso. Eita. Isso. Acerta aliada, aliada, aliada. Amazing. Isso, eu vou te matar. Não. Ó, gostei da minha capa. Gostei, é a capa do Doflas. É bonitona, né? Bonitona, bonitona. Mas como eu tava falando, é tipo um caça ao tesouro necessário. Porque é o seguinte, eu já falei pra você que existe uma coisa chamada Fist, né? Onde a gente pode fazer um negócio aí que eu não vou falar, eu quero ver se a gente consegue encontrar. Só que pra isso a gente precisa derrotar uma Cia Beast. Tem a chance de vir ou tem a chance de não vir. Então o negócio é o seguinte, pega um barco pra tu. Ah, então são pra mim. É. E agora, tipo assim, a gente vai... Não, não, pode ficar ali. A gente vai começar a andar pelo oceano aleatoriamente. Então, tipo assim, a gente simplesmente vai andar que em algum momento pode ser que surja uma Cia Beast. Você já batalhou contra uma Cia Beast, ô Nicolas? E se eu dizer pra você aí que eu nunca batalhei, mas tem uma vez que surgiu na minha frente do nada. É, e tipo assim, você não pode ficar longe dela não, senão ela desespauna. É, eu fiquei longe dela. Porque eu não sabia o que era pra fazer. Fiquei todo pagado. Aí corri. Não, não precisa ter medo não. Ela tem chance de aparecer e tem também chance de não aparecer. É, ela é tipo assim, dentro do Bloxfrit existem várias coisas. Eu quero ver. Deixa eu ver aqui se já apareceu alguma coisa. Se tem como mostrar isso... É... Aqui. Cia. Deixa eu ver. Beast. Beaste. É, não tem nada aqui. Bom, tava vendo aqui isso no console, né? No meu hack tinha alguma coisa. Porque é o seguinte. A cada tempo, é... Um servidor... Tipo assim, o meu servidor, ele é um servidor privado. Que o pessoal chama. Que é um servidor que, tipo assim, eu pago por ele mensalmente pra poder, tipo assim, autorizar as pessoas que eu quero a entrar. E por enquanto tá desativado. Por enquanto não tá ninguém podendo entrar. Porque como o Nicolas tá upando, às vezes o pessoal atrapalha. Eu sei que... Eu entendo que tem muita gente que quer upar, ajudar. Mas, gente, não é essa a intenção, tá? Quando eu for fazer o Ride, quando eu for fazer algumas coisinhas assim, aí eu deixo liberado pra vocês. Enfim, a gente conversa. Mas, quando a gente tem um servidor privado, existe algumas configurações nele. Por exemplo, é... Agora que a gente ligou o servidor... Quando não tem ninguém no servidor, o servidor, ele fica desligado. Então, tipo assim, é... Demora-se um tempo pra ele poder religar. E esse demorar um tempo pra ele religar, demora um tempo pra acontecer as coisas. Então, por exemplo, Nicolas, quando você entra, é... Você tem que esperar um tempo até que ele comece a funcionar a ser a Beast, por exemplo. Quando você entra, você tem que, tipo assim, esperar um tempo até que o boss spawne. Então, isso tudo são coisas que você, tipo assim, né? Precisa esperar pra que aconteça. Não tem... Vai ficar só rodeando? Vai, você pode ir pra onde você quiser. A ser a Beast pode aparecer em qualquer lugar. Pra mim, da última vez apareceu aqui, ó. Do lado da ponte. Você só não pode ficar usando o haki da observação. Como assim? Se eu usar, ela não aparece? É, ela tem medo do haki da observação. Ah, sim. E aí, ela se esconde e ela volta pro mar. Entendi, entendi. Bandei eu apertar, então. Entendeu, entendeu? Então, bem. Mas, com tudo isso, porém, todavia, a todo momento, cara, é bom que apareça a ser a bicha. Eu gostaria que aparecesse. Eu acho que já tá no tempo, desde quando a gente entrou no servidor. Porque a ser a bicha, ela pode nos ajudar de várias formas. Dando fragmento. Ela pode nos ajudar também, se ela for muito bondosa, nos dando fist. Mas, tem outras maneiras da gente conseguir o fist, né, mano? Pra quem não sabe, que é o bastãozão lá. Uma outra maneira, que se você quiser, você pode tentar pegar esse fist. Que eu acho que vai ser a maneira que eu vou tentar por agora. Porque, como a gente tá à espera do Doflas, né? Pode ser que, né? Muita coisa aconteça. E como a gente pode ir atrás de pegar esse fist? Você tem uma ideia, Nicolas? Eu já falei pra você. É derrotando fumaça lá. Não, é pegando baú. Ah, baú. É, eu esqueci. Nossa, como é que eu me esqueci? É. Eu farmei baú pra tentar achar e não consegui. Então, é tipo assim, a chance é pequena. Né? Porque se fosse assim, toda hora que a gente abrisse um baú, vinha. Mas, tem uma chance de vir um fist nos baú, véi. E, tipo assim, é... No... Na CiaBist, não é certeza de garantia. Tipo, ah, é certeza que vai vir. Não. Não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tô tentando pegar uns baús aqui e ver se acontece alguma coisa. Eu tô andando de um lado pro outro, navegando. Na, navegando ainda é... É massa, véi. É muito, é top. Vamos ver se o... Se o Dofla já... Vraulis. É, ele também não. Que perigo. Ih... Que tristeza. Bom, eu não sei se eu continuo tentando pegar os baús. Tô navegando por todo esse mar. Caramba, prosão, hein? É. Tungue, 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 tungue. O que você vê? O que você vê? O poxa tá com medo de mim, viu? Tungue, tungue, tungue. Não sei o que é, tungue, tungue, tungue. Vamos, Dali. Vamos, Dali. Caramba, sério que não é... Não brotou ainda, mano. Bom... Cara, eu tô navegando há muito tempo. Não, mas vai demorar, vai demorar. Bom, eu vou ficar tentando pegar os baús. Nicolas vai ficar tentando navegar. Vamos ver quem encontra o negócio primeiro. Meu Deus, gente. O Dufla... Peraí, fica aí, Nicolas, que eu tô indo. Ai, ajuda. Ô, ué. O quê? Fica perto, ataca ela. Ai, como é que eu vou atacar? Ué, é só nadar. Usa as habilidades da Buda. Tome. Deixa o barco aí perto, que como eu não tenho coisa... Tá do lado. Eu vou ter que usar o barco. Eu pensei que ela tem ido embora. Eu já quase me assustei. Bota aqui. Não, tô indo, tô indo. Tô chegando, tô chegando. Tom, Lê. Tô arrebentando aqui. Tô vendo. Será que a gente vai ter a sorte de pegar o Fischer? Vai, certeza. Caraca. Calma aí, que eu vou ter que fazer um negócio. Esqueci, esqueci. Ai, ai. Calma aí, Nicolas. Calma aí, que a maldade tá... Tá clicando no botão errado. Vamos lá. Vem, vem. Eu confio na nossa sorte. Ai. A saco que eu peguei muito a vida. Eu não sou nada perto dela. Mas você acha que eu sou também? A vida dela é infinita? Não, eu tenho 50 mil de vida. Misericórdia. Ainda bem que eu sou... Um tubarão. Cara, nem... Eu nem sei quanto de vida tá ali. Nem eu. Não tô vendo. Não, ela tem 100 mil de vida. Vota. É que pra derrotar ela é melhor a fruta. Ai, João. É, então... Se eu soubesse... Se eu soubesse... Calma. Deixa eu ver quanto de vida que ele tá... Mano, tem que ser rápido, senão ela desespauna. Ela tá com 70 mil de vida. Cara, é impossível, então. Não, se tu grudar aí do jeito que tu tá, tu consegue. Tu tá batendo nela. Gruda aí. Fica assim. Fica assim batendo sem parar. Ai, meu Deus. Usa tuas habilidades. Isso, usa habilidades. Nossa, ela tá me atacando, velho. Ih, eu sem querer me transformei. Nossa, ela vai te dar muito dano. Dá nada. Volta aqui. Volta aqui que não peita. Nossa, eu tenho que esperar a minha vida recuperar, velho. Por enquanto não foi nada demais. Não, vai... Oh, usa tuas habilidades do estilo de luta. Eu tô usando, é porque tá recuperando ainda. Nossa, eu não posso usar o hack da observação. É, isso dá uma atrapalhada. Cara, eu tô achando que a gente não vai conseguir derrotar ela. Vai, não é possível. Vou derrotar isso agora, João. Tô no ódio. Pera aí, eu vou tentar te ajudar. Mesmo com esse tanto de vida aqui, eu vou tentar dar um jeito, sei lá. Faço alguma coisa. Qualquer coisa você volta. Eu não vou morrer, não. Você acha que tá com quanto agora? Vinte e quatro mil. Vinte e dois. Tá, bora. Isso. Se ele voltar mais um, dá. Se pá, ela foi embora. Ah, não. Foi não. Foi não. Bora, agora dá, João. Bora, bora, bora. Só comba. Junta. Junta que nós consegue. Dezessete. Treze, doze. Dez. Ah, não. Acho que se pá, ela foi. Não. Foi não. Volta. Ah, não. Voltou, voltou. Boa. Boa. Agora tem combaia. É o último. É, agora eu nada. Agora, agora acho que se ela descer, ela não coisa não, hein, Nicolas. Usa todas as suas habilidades. Tô usando tudo que eu tenho, mas um pouco. Dois mil, dois mil, dois mil. Junta, Junta. Tá aqui também? Eu tô aqui. Dois mil, dois mil. Boa. E aí, você ganhou alguma coisa? Tá falando que eu liberei um best rounder. Não, mas nos teus itens, tu ganhou alguma coisa? Nada. Vixi, Maria. Ah, não. Isso tudo parece nada, não. Eu não aceito. Ah, pelo menos a gente derrota você a bicha. Ah, é. É. Pensa pelo lado positivo. Quem sabe a gente ainda não encontra mais o... O fish perdido por aí. Agora o que nos resta é o outro acolher. É, gente, já faz um tempo que eu e Nicolas aqui, a gente tá tentando encontrar o... Ou mais uma se a bicha, né, pra ver se... Se vem o fish, mas... Tá tenso, hein? Até agora nada de nada de nada. Nada de nada de nada, isso mesmo. Eu tenho a impressão que dá pra, tipo assim, que a gente pega mais fácil quando tem mais gente. Cara, pior que eu já devo ter, sem meme, ter aberto uns 50 baús pra mais. E não veio nada, mano. Não veio nada, não veio nada. Tá impossível. Eu queria realmente mostrar isso pro Nicolas, mas eu acho que não vai rolar, mano. Porque, tipo, né, a gente não tá... A gente não tá conseguindo, então, né, não tem o que fazer. É, aceitar que dói menos. É, se o Nicolas falou que aceitar que dói menos... Eu vou até tentar dar uma voltinha aqui pra ver se ele... Pra ver se anima ele. Vai que eu, né, encontro a se a bichezinha pra ele. Pô, seria legal. Ele achou aquela hora... Se eu não me engano, a se a bicha, ela demora, tipo, a cada 15 segundos ela re-spauna. Porque, tipo assim, né, quando você derrota uma, ela tem um tempo pra poder spawnar de novo. Eu acho que esses 15 minutos já deram. Mais do que deram, né? Já, 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 já tá fazendo hora daqui a pouco. Então, acredito que possa ser que apareça uma se a bicha por aqui em algum lugar. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento, meu. A qualquer momento. Cara, será que a gente vai encontrar? Será que eu vou te dar esse prazer? Eu vou dar uma rodada aqui na ilha. Eu tô dando uma rodada aqui também. Eu vou dar uma rodadinha. Porque quanto mais pessoas estiverem, tipo assim, é um negócio legal. Quanto mais pessoas estão andando por aí, mais chance tem de spawnar a se a bicha. Andando. Ah, não. Quanto específico logo. Hã? Pensei que toda vez que ela spawnava, já era em um local específico. Não, não, não. Ela spawna perto de alguém que está montado num barco. Esse é o script que faz rodar ela. Ué. O quê? Da primeira vez que ela apareceu pra mim, eu não tava nem barco. Mas não tinha mais gente no servidor? É que eu me lembre, não. Não, tem que estar no barco. Poxa, então eu tô ficando doida. Ah, é o que tá escrito lá. Não rolai dela pra falar que ela tá spawnando. Se eu tô falando, tá dito. Se eu tô dizendo, tá falado? É, é bem isso. Se eu tô falado, tá dizendo? Se tá dizendo, tá falado. Se tá falado, tá dizendo. Se tá dizendo, tá falado. E tudo, 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 tudo. Entendi, cara. Vamos lá. Vai se a bicha aparece. Tem um petisco. Tenha dor de nós. Aqui, ó. Eu trouxe uma frutinha pra você. Trouxe um petisco. É o Nicolas. Ó, João. Não tem petisco não, que só tem osso. Só tem osso. É, Nicolas. Eu acho que não vai aparecer. Acho que, né, hoje o mar não tá pra cia. Na verdade, a gente até encontrou, né? É, mas não rolou. É, pelo menos foi a sua primeira vez derrotando uma cia. Deu pra você entender mais ou menos como é que funciona. E, pelo menos agora, eu entendi também que a gente só consegue dar dano utilizando as habilidades. É, se a gente consegue acertar um hit ou outro lá com o nosso estilo de luta, É bem complicado. Mas, né, vamos batalhar aí por encontrar o Fist, né, mano? Pra poder fazer um negocinho que o Nicolas, que eu acredito que ele ainda não saiba o que é. Mas, infelizmente, mano, não deu certo. A gente fez tudo isso pra nada, vamos dizer assim. Ai, ai. Mas, ó, tô chegando de novo ali. A minha vorta olímpica. Aonde concretiza. E, rapaziada, me despeço de vocês por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele like, que é muito importante. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E... Foch. 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 Obrigado.